Eu vou elaborar a lei de belastem de câmbio de divisa com o meu parecer de nossa fracção. É uma prova palpável de falta de transparência do governo atual. Tem vários meios de comunicação, mas eu tenho uma nota recentemente que o gremio comercial, de maneira ATIA, a Câmara de Coop Handel e a Associação de Banco, a reacção com assombro e decepção em introdução de uma cena chamada Exchange Rate Margin Compensation. Esta é belastem de câmbio de divisa com o governo introducida desde 1 de abril de 2005. Banda de hecho que belastem aqui portem consequências desastrosas para o comercio e está uma carga administrativa pisada para instituições bancárias. É forma como a lei passa a cair dentro do gremio não como uma surpresa, mas não um bom é a cair. Segundo ATIA e Câmara de Comércio, não estava em consulta de parte do governo com stakeholders na RIB.A aqui. O governo atual sempre pronta que está fazendo uso de consejos por meio de diálogo social. Então, isso não está sempre visto. Não está abrindo, não está escutando a gente, vem na mesa, que não está discutindo, não sai de lá com outro. Está óbvio que no processo, algo vai completamente roubado. Mas, logo ainda, é a solução de banco está a agregar que não em nenhum momento não acorda com o ministro Bermúdez para absorver o gasto de belastem, mientras que o ministro avisa que o banco não assegure que não passa a cobrança para o povo. Não o ministro pone, é só que clara e raspa de lei, que seja o que o banco não abim para diante com ele. O banco está de questionar com o banco central de avisa com o seu gasto operacional a subir e sua entrada a barra, mas de sua banda, o governo saca R$ 17 milhões na dividendo. O comportamento possível com o banco de avisa com a operação não está trabalhando bom, mas saca dividendos de R$ 17 milhões no ano de 2021 e 2012. Para essa aqui, a ribatura de saque é falta de respeito mais grande com o governo a ignorar e mochão unanimamente acertar no novembro de 2014 o governo do parlamento. Essa aqui não cobra a cobrança com os bens, não vai de nenhuma forma para com o povo. Agora a nossa mira, o banco não sai bem diante e pensa que, lamentávelmente, assim que cota vai, o comercio tem que vai paga no momento de exchange, uma vez o comercio paga no momento de exchange, agora vai automaticamente com o comerciante cobrir o seu produto. Então, no final dia, ela cai torna com o povo, não vai respeitar o povo e é que ela está condenando a pessoa não tem transparência. É o ponto que a candidata do assunto aqui, mas me chamam e também tem mencionada, é falta de transparência do governo atual. Essa aqui está precisamente o motivo por qual a mina, o José 2010, decidiu abandonar o diálogo social. É tempo aí me avisa um e-tour com a base importante para um diálogo da transparência. Não importa assim, aqui que já vou tacar na quebra um diálogo social, vou ter um diálogo com o meu que a mina não está bem negociando em certo aspecto, então já vou virar para o chame com o documento, já vou decisão de tomar a cabo, então a minha mesa com uma cinta na mesa, batem mão para o povo, bebe cofre no teu cubo, abraçando, então eu vou fazer um tremendo trabalho agora. É quando aqui não pôr. Há tarde um tempo, para diferente gremio não realizar, mas agora, eu vou mirar que por motivo de mesmo falta de transparência, aqui pouco a pouco, cada um vai abandonar a mesa. Tem um momento que o governo já não tem arma aqui de diálogo para passar a medir para o povo. O governo está com um sniper com um silencer e passa bem para o povo. Então é esse tipo de coisa que não está condenado, é esse tipo de atitude que a nossa fracção está lamentando, então na final do dia, não somente é gremio, mas o povo merece melhor.